consultor sênior da Gol Associados, está conosco mais uma vez aqui nos Bastidores do Poder. Murilo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, assunto não faltou nesta semana, e é claro, na área econômica, e é claro que na sexta-feira não faltaria também, e é um bom dia para a gente passar a limpo e traçar algumas expectativas. E não é nem passar a limpo, tão a limpo, porque tem coisa rolando, a gente está de olho, atento ao que pode sair em Brasília, dos detalhes, o novo arcabouço fiscal do governo federal. Até brincava com o repórter nosso em Brasília, Márcio Rocha, que entrou conosco agora há pouco, que normalmente alguma coisa sai, vaza, só fica solta pelo ar, a gente capta, mas desta vez não. Como é que está a expectativa de vocês, analistas, para essa matéria, para esse projeto que o governo pretende encaminhar aí nas próximas horas para o Congresso Nacional? É, existe uma incerteza bastante grande sobre os contornos. Algo que trouxe um certo conforto para o mercado, primeiro que o Haddad tem gerado um certo, digamos assim, o mercado tem visto com alguns bons olhos a tentativa do Haddad de tentar trazer as contras públicas para o equilíbrio. E, além disso, teve a própria fala da ministra Tebet, sinalizando também que a nova âncora viria e iria agradar o mercado. Então tem um desconhecimento muito grande sobre a nova regra, mas tem uma expectativa de que ele seja positivo para o mercado e que isso acabe ajudando a trazer as expectativas de inflação para baixo e a acomodar também a pressão sobre os juros. E, Murilo, em saindo essa matéria, o próprio governo diz que isso deve agradar gregos e troianos, agradar o mercado, agradar a ala política, enfim. De que forma isso vai ser positivo para nós? De que forma essa matéria deverá ser recebida e tratada ao longo dos próximos dias, principalmente pelo mercado financeiro, que é um setor que você está diretamente ligado? Acontece que dificilmente vai agradar 100%. Muito possivelmente vai ser uma solução de centro, digamos assim. Vai ser aquela velha, quando está uma boa negociação, a boa negociação é aquela que todo mundo está com a sensação de poder ganhar um pouco mais, porém chegou num patamar que era o razoável. A expectativa é que seja assim. Então, assim, do ponto de vista do governo, evidentemente uma ala, sobretudo a ala ligada à Rui Costa, uma ala ligada a um lado mais movimentista dentro do próprio partido, tem um interesse de ter um volume de recursos bem maior para poder fazer investimentos, também para crescimento de gastos sociais. A equipe da fazenda, por exemplo, tem uma preocupação, evidentemente, de tentar controlar mais os gastos e levar, e ao longo do mandato do governo, a zerar o déficit primário e também estabilizar a relação da dívida pública. E do ponto de vista do mercado, tem uma preocupação também em relação ao endereçamento dessa estabilização da dívida pública. Só que para estabilizar a dívida pública, o governo vai ter que, na prática, reduzir o crescimento do gasto público e possivelmente também fazer alguma recomposição com receita. O cobertor é curto e também envolve decisões politicamente difíceis, não só para negociação dentro do próprio partido, mas também num congresso, que é um congresso mais conservador, é um congresso também com uma ala pouco fiel, mesmo aqueles que compõem a base do governo hoje não conseguem entregar, possivelmente, votos tão substanciais para fazer algo tão arrojado do ponto de vista de um gasto mais expressivo. Então, a aprovação vai ser por lei complementar, o que facilita mais para o governo quando a gente pensa que a última regra, a regra do teto, era por emenda constitucional, mas mesmo assim vai ser um caminho de grande negociação. Agora, Murilo, se a gente tem essa expectativa no macro, com a definição desse arcabouço fiscal, as novas regras fiscais para o governo, a partir de uma mudança na regra do teto de gastos, algo que tem chamado a atenção desde ontem foi a reação dos bancos à decisão tomada pelo Conselho Nacional da Previdência Social, que lá no começo da semana estipulou um novo teto para os juros do crédito consignado de beneficiários do INSS, baixou de 2,14% ao mês para 1,7% e os bancos falaram assim, nessa taxa não dá. Hoje, aliás, Banco do Brasil e Caixa também confirmaram que vão suspender esse crédito. De que forma isso impacta na economia de modo geral e de que forma você avaliou essa reação do sistema financeiro a uma decisão tomada na canetada pelo governo federal? Isso torna evidente que decisões econômicas não podem ser tomadas na canetada. Isso aí é um clássico já, aquela velha expressão, faltou combinar com os russos. E esse caso é bem evidente disso. Então, o governo pode decidir quanto que é o teto que se pode cobrar nos juros do crédito consignado, mas não consegue controlar quanto que vai ser o crédito fornecido. É melhor ter um crédito com juros um pouco maior e condizente ali com a taxa Selic, que é bastante elevada, com a taxa de inadimplência que acontece, por exemplo, especialmente com falecimentos. Então, assim, isso exige também uma própria taxa de retorno em cima do capital, do dinheiro que é disponibilizado pelos bancos e também para pagar. Depois, esse retorno para os bancos também paga atributos para o governo. Então, isso tudo tem que estar na conta e, evidentemente, reduzir na canetada, ter um estudo, ter uma avaliação junto com os bancos. A reação foi no sentido contrário, foi de privação quase absoluta da expansão do crédito, o que pode, inclusive, se permanecer assim, não só trazer problemas para os usuários tradicionais desse crédito, mas também do ponto de vista da economia, porque é mais um vetor de crédito que trava. Agora, Murilo, justamente a questão do crédito, está todo mundo se preocupando hoje em dia, em direção, sempre mirando os juros no Brasil e toda essa pressão que a gente tem observado em relação à taxa de juros e a movimentação do Banco Central para baixar ou não a Selic. Nos próximos dias, a gente deve ter, então, a reunião do Comitê de Política Monetária, do BC. Quais as suas expectativas para a movimentação dos juros, tendo em vista o cenário que a gente acompanha atualmente no país? A expectativa crescente é de que o Banco Central sinalize o encerramento, tanto do período de crescimento dos juros, mas mais do que isso, que ele sinalize uma trajetória já de descida desses juros. Não à toa o governo está querendo correr para poder apresentar a nova proposta de âncora fiscal, para que isso seja levado em consideração pelo Comitê de Política Monetária, quando dá sinalização de juros a ser praticado nas próximas reuniões. E o governo tem, de certa forma, contando em relação a isso também, o fato das condições financeiras terem se apertadas no Brasil nas últimas semanas, por causa do caso tanto das americanas, a forma como isso está travando o mercado de crédito, o mercado de dívida, e mais recentemente lá fora também, tanto com a questão dos Estados Unidos com o Silicon Valley Bank, e no caso europeu também, com o sistema bancário europeu sendo colocado um pouco em xeque. Então, tudo isso gera tensão no mercado de crédito no Brasil, uma tendência de arrefecimento da atividade econômica, que possivelmente abre espaço para o Banco Central sinalizar o início de uma trajetória de redução de juros. Aliás, você tocou num ponto importante que eu ia, inclusive, te perguntar para a gente fechar, Murilo, essa movimentação que a gente observou durante a semana e toda essa tensão que a gente observou no mercado financeiro, depois que o Banco do Vale do Silício anunciou a quebra lá na semana passada e tudo o que se sucedeu e todas as tensões geradas. Ontem a gente até pensou que fosse ter um alívio, um oxigênio, mas hoje não. Hoje voltou a tudo ficar muito nervoso internacionalmente falando, e aqui no Brasil, claro, não é diferente. Que perspectivas que a gente pode ter para esse assunto, esse temor sobre o sistema financeiro internacional? Na verdade, os sistemas financeiros são bastante interconectados e a incerteza não combina com a economia. Quando o investidor, quando o empresário, quando os consumidores, quando as famílias aumentam a sensação de incerteza, significa menos gasto, menos decisões de investimentos. Então, isso tudo reduz a atividade econômica e, evidentemente, gera uma espiral negativa sobre a economia. Quando a gente olha para o sistema financeiro, essa interconexão dos balanços que é o grande problema. Então, nunca se sabe exatamente até que ponto o sistema está exposto a um ou outro banco e até que mesmo, às vezes, um banco de menor porte pode comprometer e gerar uma corrida bancária que não combina com a solidez, evidentemente, do sistema financeiro. Então, o temor mora justamente aí e por isso que os bancos centrais têm que agir de forma bastante emergencial, tentando demonstrar que o sistema financeiro vai ter por trás os reguladores e, mais do que isso, os emprestadores de última instância, como os bancos centrais, para dar o suporte para a estabilidade financeira. Murilo Vianna, especialista em contas públicas, consultor sênior da Gol Associados, conosco aqui nos bastidores do Poder nesta sexta-feira. Murilo, valeu mais uma vez pela participação conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana, até uma próxima. Eu que agradeço. Bom final de semana. Valeu.